Ah, man... Caralho, meu Deus... What the fuck, né? Pois é... Fecha o filme, caralho, fecha Jesus Christ, we're finished Isso tá escrito na tela do filme Esse filme é muito louco, cara Depois disso... Porra, cara Nossa, não Esse jogo eu não posso falar o que é com outros, cara Como assim? Eu errei muito gol, cara Mas alguns gols não era pra errar, cara Ah, mas o cara erra, cara, eu acabei de jogar um jogo Que foi tão emocionante, cara Foi eu com o Nottingham Force contra o Manchester City O jogo deu 4 a 3 pra eles Com gol no finalzinho O Haaland foi expulso No meio do jogo Por 2 amarelos Eu tive uns 2 ou 3 amarelos no meu time também Cara, o jogo foi muito, muito louco, cara E o Modric fez um golaço lá E daí o cara fez a falta Nossa... Foi insano o jogo, cara Provavelmente o jogo mais louco que eu joguei O Modric quase jogou a bola pro Goka O Modric foi indo pra fora e bateu A bola quase entrou Mas eu perdi Eu queria ter perdido O que que eu fiz? Teve que recomeçar? Sim Teve que recomeçar? Cara, eu... Não tem lesão na carreira, então Essa porra É um momento específico Porque Eu tava Tipo, aquele momento de férias Do camarada que não tem jogo, né? Então eu fiquei fazendo nada, tipo Por muito tempo, sabe? Só treinando Não, mas provavelmente quando você quebra No primeiro jogo o cara nem quebra, cara Ah, acontece? É vida, cara É vida de um jogador Muito amaldiçoado Ainda acontece Daí uma vez é porque eu apertei o botão errado Tipo, começou o jogo sem apertei o botão errado Você apertou o botão quebrar a própria perna? Como assim? Não, eu dei o bagão pra frente Eu só peguei e comecei o jogo Meu Deus, cara O cara não lida com as consequências da vida, cara Caramba, isso foi muito bom assim Ah, se foder Oi, Kelvin Oi O que que vocês tão falando? É o preto jogando Fifa Na carreira dele lá Com o bonequinho dele lá Porra Parece eu essa história aí, mano Overwatch Overwatch Eu sou esse jogador que vocês falaram, hein? O que entra em campo e quebra? Vai ter que começar de novo ou não começa de novo? Não Há oito anos Não, foram mais dez anos Tentando descobrir o que que era Que causou O motivo de eu não conseguir jogar futebol, né? Que era a dor no joelho esquerdo Aí Depois eu passei por vários médicos E daí nenhum dos médicos Tipo, sabia o que que eu tinha Daí eu passei por um quiroprato E ele falou, ó Você está com problema na coluna Fui, fiz Ainda estou Falta finalizar uma sessão Já faz dois anos e pouco Caralho De... É De tratamento na coluna Só que daí eu já tinha retornado Jogar futebol no início desse ano Uhum Aí Tipo, foi um dos primeiros meses, assim Da minha vida Que eu tipo, eu não senti absolutamente nada Tanto é que eu falava pra Débora Falei, cara É incrível É como se eu não tivesse lesão nenhuma Uhum Eu poderia jogar de manhã Poderia jogar de tarde Poderia jogar de noite E o... Antes eu não conseguia fazer isso, né? Não é por questão de cansar, sim Por limitação mesmo Sim, sim, por não ser possível, né? Aí, acho que foi início No final do mês passado Eu comecei a sentir umas dores, assim Só que no joelho direito Uhum Coisa que eu nunca tinha sentido nada Eu pensei, não Mas isso deve ser só alguma sobrecarga e tal Vou continuar Não me limitava a nada Eu só continuei jogando Fazendo exercício Todo dia, né? Só que Teve um dia em específico Que isso acentuou muito É como se eu tivesse, tipo, do nada Assim, não foi uma disputa de bola E eu Eu senti, assim, que minha perna Meio que foi pra... Sei lá, cara Tipo, parece que ela Eu senti que ela tinha Deslocado, assim Caralho É... É estranho falar Porque se tivesse mesmo Eu não tava de pé Sim, sim Aí, tipo, eu dei umas mexidas, assim E daí eu senti um troque de novo E daí, tipo... Eu pensei, não, gente Vamos terminar a partida Não Aí, tudo bem Eu terminei a partida Meio puto Sabendo que, tipo Eu teria que ficar um tempo afastado Por uma lesão que eu nunca tive Num joelho Que não era o problema Sim Aí... Só que daí depois É... No dia seguinte Eu tava andando em casa Escorreguei no tapete Meu Deus E ali eu já não conseguia mais andar Direito com a perna Com a perna Com a perna direita Caralho Aí... Aí eu pensei Daí naquele dia, tipo Eu fiquei andando com a perna meio torta, assim Passou aí uma semana botando gelo e tal Aí... Pô, eu pensei Melhorei bem, né, cara? Fui na praia Consegui fazer uma trilha lá Aí do nada Fui dar um pique até a... 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 O mar, assim Daí eu senti de novo a dor no joelho Eu pensei Putz... Acho que eu... Eu fui cedo demais A minha recuperação deve ser mais longa Uhum... Aí tá, daí fui Passou... Daí eu pensei Não, se uma semana eu fiz isso Então duas semanas cuidando Vou ver como é que é Eu faço exercício mais leve Uhum... Aí... Duas semanas fui fazer um polichinelo lá Daí eu já senti que não tava legal E tava próximo a dar o mesmo sintoma de... De a perna falhar e ficar sem andar Aí... Eu comecei a fazer várias pesquisas, várias pesquisas E vi que, tipo... O que mais poderia se assemelhar ao meu problema Seria uma... Um rompimento de... Do ligamento... É... Tem o anterior e tem o... Caralho! Tem dois ligamentos É... É... Posterior... Eu não sei qual dos dois é Eu acho que é o anterior que fica na parte de trás, né? Ou é o posterior? É... O anterior... Aí... Porque o que acontece? Eu até consigo fazer tudo E você pode ter uma ruptura desse tipo de ligamento E você consegue fazer a maioria das coisas Só que a mudança de direção Você sente isso Então você não consegue fazer Sabe? E... E daí... Se você não... Se você é uma pessoa ativa Você não consegue... É... É... Quer dizer... Com o tempo isso aí vai, tipo... Acabar transformando em uma artrose Pode lesionar os outros... Os outras coisas Tipo o menisco E... E sei lá mais o que que envolve o joelho Não fui no médico ainda Porque não tenho plano de saúde E nem quero pagar particular Para 800 reais Numa... Numa... Ressonância, né? Uhum... Aí... Eu vou aguardar, na verdade O próximo... O último... Raio-x da coluna Que eu tenho para fazer Tipo... Que é o definitivo, assim Para ver se tem algo associado ainda ou não Embora parece impossível Mas ok... Tem uma possibilidade Para daí ver o que o quiroprato vai falar E daí depois se ele falar Não, estou bem Daí eu vou ter que procurar um médico Para... Para ver já os dois joelhos Para ver como é que estão, né? O que está rolando, né? Mas basicamente eu tive que parar de jogar Depois que acabei de tratar uma coisa E voltei a estar casero, né? Eu botei na cabeça que tipo Acho que não vale muito a pena Não quero mais jogar futebol Para... Não está valendo com os benefícios Todo esforço e anos Não mesmo E eu só quero... Agora eu estou com medo só de tipo Ser um rompimento A ponto de tipo Que nem falei para vocês, né? Chegar lá nos 60 anos de idade E o cara não pode nem mais andar Porque não... Não tratou... Sim, pois é Uma situação, sabe? Aí eu falei Ah, deixa quieto Faz quanto tempo que você está pegando mais épicos Que você não fez nada físico? Acho que faz... Faz três semanas... É... Ah, faz bastante tempo já Três... É, três semanas Não sei se é bastante, né? Para quem já foi oito anos Três semanas não é nada É verdade Mas não, é três dias, né? É, não... O lado bom é que eu consigo andar Eu consigo andar de bicicleta, né? Porque o pior medo é... Ah, bicicleta não... Ah, é porque não tem impacto, né? É... Só que é aquela coisa assim Tipo, eu sinto mais quando eu... Eu agacho... Às vezes quando estou limpando alguma coisa E fico meio naquela posição De ir fazendo cocô Nos tempos neandertais Claro Sabe? Que você se apoia no joelho, então Daí eu não posso ficar muito na perna... Tipo, com o peso na perna direita Porque senão quando eu levantar Eu sinto assim que ela já começa a falhar, sabe? É, é uma pena não poder limpar as coisas Foda É... Daí eu sento, né? Eu sento Ah, mas ali eu não alcanço Ali eu não alcanço Ali eu não tem como, cara Foda Bruno, você... Eu estou pronto agora Acabou o jogo Tem algum convite? É O jogo tem acabado de acabar Mas é isso aí, galera Então eu sou esse jogador Que vocês listaram aí, infelizmente Viu? Pois é Sorte não é pra todo mundo, né? Não mesmo Verdade O que eu ia dizer? Ô Bruno, você leu o Boruto, né? O... o mangá? Não Não Tá Nem o Entuidor Não Naruto, você leu o Boruto? Eu li um só no começo Mas depois eu parei também Só vi o anime, né? É Tá, mas daí tu terminou de assistir o anime, né? Sim, o anime sim O Bruno sim, eu não Entendi É, não, é que rolou umas paradas meio loucas ali agora Não falaram no anime E eu que tava acompanhando pelo mangá Que presumo que seria um pouco mais avançado que o anime Eu não tinha visto tal coisa E seria a primeira vez que eles mudariam da história original, né? Eu pensei Ou o anime foi na frente do mangá por algum motivo É possível É, mas é bem difícil, mas pode acontecer, né? Mas é Aconteceu com o Fullmetal, né? O primeiro Fullmetal É, isso é verdade Aí até onde eu sei Tipo eles meio que fizeram isso pra finalizar o Boruto anime, né? Daí provavelmente vai vir um Boruto Shippuden Só que daí deve demorar mais pra vir Boruto GTX Plus Quantos anos tem Boruto já? Tem alguns, né? Cinco talvez Tipo o anime, ele? O personagem? O anime Não sei, cara Quantas temporadas, você acha? Eu não faço a menor ideia, na minha cabeça tem 3 anos, mas acho que tem mais que isso Cara, esse aqui acho que é 258 episódios Então se pensar que é um por semana Nossa, é bastante coisa, né? É que não tem muita temporada, né? Tipo, eu acho que o anime não é de questão de temporada, assim, quando ele é longo É, sim, isso é verdade O Naruto não faz sentido nenhum separar em temporada O que eu tô fazendo, Boruto? Boruto... 19 volumes de mangá Eu não sei o que isso significa Volumes é porque daí quando ele é lançado, né? É um conjunto de capítulos aí Porque eles lançam... Não, mas então, um volume são 3 episódios, é uma coisa assim, né? Aí depende muito, né? Cadê essa porra? Por que não me diz essa porra, caralho? Spin-off? Eu sei que é um spin-off, cara Mas que merda, é tão difícil assim Anime 2017, ok, obrigado É, 6 anos Acertei da Oscar Você entrou já, Bruno? Bruno, tem que dar o que aí só Ah, não, mano, você não fez Tem que fazer? O que tem que fazer? Dá o ok Ah, dá o ok Ah, dá o ok Agora entendi Eu achei que eu tinha apertado pra entrar antes Não tinha, cara No social, mas eu não... Eu não sei... O que vocês querem jogar hoje? Vamos jogar o 3x3 3x3? Puts, achei tão legal Tá bom Vai ser bom pro momento, eu acho Vai ser bom pro momento, eu acho Right on time Right on time Só pegar minha aguinha ali enquanto pesquisa aqui Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Agora viajando para Petra Agora viajando para Peppers 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 Bem-vindo para Peppers Como eu posso te espalhar? O que? O que? Eu caí por algum momento Eu acho que a internet caiu aqui Mas consegue entrar de novo Eu acho O jogo não fechou, né? O jogo fechou Ele caiu Ele deu desconectado daí Nossa, cara Fez uma jogada tão maravilhosa, cara Tinha um gange me seguindo Eu tava de Ashe Eu tinha um gange me seguindo Eu joguei uma dinamite no chão Era aquele negócio de plataforma Isso aqui Pula aí, sabe como anda? Ele pulou quando chegou lá em cima E explodiu o dinamite, cara Se não fosse porque eu tinha matado ele Caralho Foi muito massa, cara Agora tô só eu contra ele aqui Não, tem eu também Ah, é o Kelvin tá aqui Chegou, o Kelvin chegou O Bruno caiu Aparece que eu tô conectando o server do jogo, mãe É, não Eu conecto toda a partida O teu lugar deve estar salvo Se não a gente esquina É, não É, não É isso que eu tô ouvindo falar É, o Bruno tá aqui com o nome Então vai dar boa É, se não, eu tô entrando Beleza Posso... Posso jogar jaz? Joga, cara Ah, eu sou DC Não, foi que eu Obrigado, obrigado Aqui a gente tá para brincar, véi É, eu sou suportivo Caralho, muito divertido Caralho, Mario Tá Não, eu vou jogar... Peraí, peraí, peraí Ai, droga Agora não dá pra trocar Eu vou pegar um escudo pra você daí Beleza Pra mim o teu não carregou Ele só é uma bolinha Mas eu sou só uma bolinha É, uma bolinha Maior que uma bolinha Uma bola média Desculpa Desculpa Ele vai jogar Ok Ok, ok, ok Eu quero tirar a Spock Nossa, meu maldito O que tá acontecendo? Aê! Nossa, tu me ganhou muito mal Parece que tá bem legal Tô fudido com toque aqui Tô fudido, tô fudido, tô fudido Ah, não deu tempo Tô voltando Pegou o primeiro negócio Ah, não conseguiu Merda, merda, merda Deixa eu roubar meu mouse aqui Peraí Uh! Peguei Peguei algo Não sei do que Vocês mataram alguém Boa, 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 boa Não faço o menor dele Tinha um morto Tinha um morto, hein Aqui um cara Tem um cara vindo Vafara voando Cara, meu mouse de terra Ah! Joguei mal Sorry, sorry, sorry Se a coisa ficar feia Eu vou trocar de boneco Ah, sério isso? Toma, otário Nossa, de alguma forma Tinha totalmente esquecido Que o Kelvin é da tanque Cobra Sei lá, cara Faz sentido Uou, faz sentido Uma paz Oh, sim Ai Peguei Peguei Ah, isso que faz shift auch O que é? Estou no Desh Está todo Vou trocar de rede Vou trocar de rede Deixa Claro, tem palco Agora tem meu bot Tem um bot Tem um bot Não tem tempo Meu bot tem 6x E o que eles viram? Só 1